Olá pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu vim fazer um vídeo, gente, meu fogão elétrico chegou de duas bocas. E eu vim fazer esse vídeo aqui pra vocês, assim, pra mostrar a vocês como que ele é, tá? Então eu vou estar abrindo aqui pra estar mostrando a vocês como que é o meu fogão elétrico. Então, é isso. Acabou de chegar. Eu comprei ele no site, não vou estar divulgando a vocês, que é onde eu comprei, e vou estar testando ele pra ver se ele é bom, pra estar economizando um pouquinho o gás aí. Eu sei que o consumo de luz vai ser um pouquinho maior, mas tem horas que a gente passa por um aperto, porque não ter ele em casa, né, que o gás costuma acabar sempre na hora, que a gente menos espera, né, geralmente é à noite. Então, eu resolvi comprar esse fogãozinho. E eu espero que seja, que ele esteja bom, porque eu não dou muita sorte com o aparelho doméstico, né. Então, ele é sempre ruim, tem que estar sempre trocando. Espero que esse aqui eu não passe por isso. Olha como é que ele é bonitinho, gente. Olha que bacana. Ele é duas botas, né, como vocês estão vendo aqui. Aqui tem o controle dele, né, de ligar e desligar. Ele vai até a temperatura número 5, né, e eu vou estar utilizando ele aí pra ver se ele realmente é bom. Quando eu for usar o fogãozinho, eu vou fazer um outro vídeo curtinho pra vocês verem se ele vai valer a pena vocês terem ele em casa, tá bom, gente? Então, é isso. Eu espero que vocês gostem desse vídeo e tomara que ele seja eficiente, assim como meus outros aparelhos, né, que eu tenho comprado e tenho feito o vídeo aí pra você estar vendo. Ele é um fogão elétrico, a marca dele é, qual é a marca dele? Roadstar. Roadstar. Sei lá. É uma marca diferente. Então, eu espero que ele seja bom, gente. Realmente, eu espero que ele seja bom. Então, é isso. Fiquem com Deus. Gente, falta pouquinho, quatro pessoas pra completar 9 mil inscritos. Então, vamos lá se inscrever aí, dá uma forcinha, tá bom, galera? Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Beijos. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Olha, gente, que barato. Olha a brasa. Eu coloquei a água aqui pra poder ferver. Daqui a pouquinho vai ferver. Olha isso, gente, mó barato. Caraca, muito legal. Isso aí é o fogãozinho elétrico aí, ó, pra vocês verem. Pelo jeito, ele é muito eficiente. Eu coloquei a agulha aqui no fogo só pra vocês terem uma ideia. Olha a brasa disso, gente. Minha, sensacional. Valeu, galera. Beijos. Galera, só pra terminar o vídeozinho com vocês. Olha isso, crianças. Olha isso. Então, é isso, gente? Adorei. Beijos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.